Estamos começando mais um episódio, mais um capítulo dessa história chamada VEGCAST e hoje manhã fria aqui na Terra das Cataratas eu começo dando as boas-vindas para a minha copiloto que hoje a gente vem aí de uma noite de brigas. Seja bem-vinda, Fernanda. Ainda bem que o convidado de hoje é bem propício, né? Já vou tirar algumas dúvidas. Muito obrigado, olá, bom dia pra você que está nos assistindo. Pra você que está nos assistindo, eu sou o Rafael Malman e eu já quero pedir a você que deixa seu like, se não você vai esquecer porque o assunto é super interessante. Já se inscreva no canal pra você que não está inscrito e vamos fazer aquele agradecimento especial pra quem está auxiliando, está ajudando, está dando condições da gente fazer acontecer por aqui. Pro podcast acontecer, isso mesmo. Eu começo dando as boas-vindas, né? E esse programa é super especial em agradecimento aí ao Café com Passagem que proporcionou um café maravilhoso, especial, aqui pro WEG. Quero agradecer esse programa também a Black Pepper Design Market que desenvolveu a nossa marca, desenvolveu a nossa identidade de comunicação e se você tem uma empresa, está buscando uma empresa que faça esse processo criativo, não perca tempo, vá na descrição desse vídeo que tem o arroba dessa galera sensacional. Tatiana e Simplicio Marcas, protegendo, cuidando do processo de registro, do que ainda não é seu. Lembre-se que se você não tem registro, você não é dono da sua marca. Quero falar também da Projeti, Fernanda. A Projeti que está aí há quase quatro anos possibilitando as... Realizando sonhos. É, dando vida àquilo que você colocou no papel. E ela em parceria com a Rede Oeste Consórcios. Vou perguntar pra você hoje, Fer, o que é possível fazer com R$21,00 por dia? O que você consegue fazer? Conta pra nós. Meu Deus, nem... Vamos trazer pra minha realidade? O que eu sempre falo, mas não compra um pacote de fralda? Não compra um pacote de fralda. Uma lata de leite? Mas aqui, com R$21,00 por dia, com a Projeti, o Consórcio Rede Oeste, que está há mais de 33 anos no mercado, você consegue sair da casa da sogra, parar de pagar aluguel. E pra você que já não mora na casa da sogra, não está mais pagando aluguel, você pode comprar uma outra casa, colocar pra alugar e gerar renda através disso. Você acredita? Olha que coisa boa. E esse é só um dos sonhos que é possível realizar... Através do consórcio. Do consórcio. Quer saber mais? Entra em contato que a gente tem o maior prazer em atender você. Não podemos esquecer também de quem patrocinou a nossa janta de ontem. Nossa janta foi patrocinada. Sabe aquele dia que você está na corrida? Aquela corrida que você não vê a hora de chegar em casa, mas você não está com paciência pra cozinhar. Eu estou falando do Over. O Over ontem a gente desfrutou, usufruiu de um Over Bacon Chipotle. Maravilhoso. Se você não comeu, precisa ir lá. E finalizando essa parte do jabá da manhã, eu quero mandar um agradecimento especial pro meu parceiro, novo parceiro aqui do VegCast, que é o Diego dos Santos, pra você que quer conhecer um pouco mais sobre o universo cripto, quer conhecer sobre o tão falado Bitcoin, já procura aí o arroba diego.cripto, que esse cara é especialista nesse segmento. Já começa a seguir ele lá, que ele tem inúmeras dicas pra você. E sem mais delongas, eu quero dar agora as boas-vindas pra uma pessoa que... Esse café hoje vai estar super especial, né? Com certeza. É uma pessoa que a gente conhece aí de longa data, que a gente vê como uma referência na atuação do direito. Ele que foi muito jovem aí, conseguiu passar no tão desafiador... Na tão desafiadora... Exame da OP, né? Exame da ordem, exatamente. Estou falando de G. Anderson Ickert. Olha aí, vamos ver se eu acertei. E acertou! Ele também que é, além de atuar no segmento do direito, ele empreende nesse segmento, que é bem diferente de somente atuar como advogado. Quero dar as boas-vindas. Seja bem-vindo, meu parceiro, meu brother G. Anderson. Obrigado, Rafael, Fernanda. Um prazer estar aqui. Toda a audiência aí do podcast de vocês. Confesso que é meu primeiro podcast, então aqui, se eu der uma gaguejada aí, me perdoem, tá? Tá tudo certo. O cara da oratória falar em gaguejar, ele tá de brincadeira. É modesto demais, né? É modesto, é modesto. G. Anderson, a gente começa aqui... É uma conversa muito tranquila. O nosso podcast, ele visa através do WEG, né? WEG é um termo que vem do alemão, tem origem alemã, que significa caminho. Então a gente quer entender um pouco mais sobre o caminho, a trajetória, a rota percorrida por você pra chegar onde você está hoje, né? Como empresário, atuante, como um advogado, atuante. Então a gente quer conhecer um pouco mais. E a primeira pergunta que a gente faz, qual que é, Fernanda? Você é natural de Foz do Iguaçu? Sou natural de Foz do Iguaçu. Nasci na tão aclamada maternidade Iguaçu, aqui em Foz. Olha isso! Eu tinha a impressão, teve um momento pra mim, a lembrança que eu tinha que ser não era de Foz, tu era de Santa Terezinha. Nada a ver, tu nasceu aqui. Bermão, Bermão. Ah, o seu ganho... Minha mãe... Sempre moramos em Foz. Foz. Mas aí minha mãe foi ganhar o Bermão em Santa Terezinha. Ele nasceu em Santa Terezinha. Ah, então tá. E já falando de irmãos, você é uma família de quantos irmãos? Nós somos em quatro. Eu sou o primogênito de quatro irmãos. Todos homens? Não. São eu e o Giovanni, primeiro, e depois veio a Kelly e a Karen. Maravilha, dois homens e duas mulheres. Maravilha. E como é que foi? Conta um pouco pra nós, como é que foi a tua infância. Tu tá com que idade hoje? Eu tô com 35. Caramba! 35 anos. É, o tempo só passou... O tempo passou só pra mim, pelo visto. Eu tô com 37, gente. Ah, meu, pertinho. Tá ali, né? Como é que foi tua infância aqui em Foz? Conta um pouco pra nós aí. Então, a gente sempre... Eu sempre morei em Três Lagoas, né? Até os meus 20... 25, eu acho, por aí. Morava lá no Vite, né? Então, tive uma infância muito boa. Aquela infância de jogar bets, de brincar de pico-esconde. Bolita, pipa... Cara, eu tive infância, assim, eu falo... Sujar na terra... Pô, era aquele negócio. Começou a escurecer, a gente sabia que tava na hora de ir pra casa. De ir embora. Então, tive infância, cara. Foi... Tenho muito a agradecer aos meus pais, porque me proporcionaram... Onde a gente morava, a gente ainda tem a casa lá. Era no final de uma rua. Então, era bem desertão, sabe? Não passava muito carro, então a molecada toda se reunia ali. Nos fundos tinha uma plantação de soja, mais pro lado tinha um campinho de terra. Nossa! Então... Gerava toda a possibilidade de uma infância... E aí subia toda a galera do bairro ali pra brincar ali. Então, cara, eu tive uma infância feliz. Maravilha! E como é que foi esse processo, por exemplo? Você estudou na região ali do Três Lagoas mesmo? Como é que nasce a vontade em você de atuar no direito? Porque isso foi muito precoce, né? Foi, foi precoce. Então, ali eu comecei estudando no João da Costa Viana. Fui direto pra primeira série, então no começo ali pedalei, porque eu tive a dificuldade. A maioria dos meus coleguinhas ali já sabia o abecedário, já sabia alguns até começando alguma coisa de ler. E eu não, eu tive que galgar. E aí foi um período ali, a primeira série foi um divisor de águas, porque eu tinha ganhado um Super Nintendo. E meu pai sempre falou, moleque, se tu reprovar, eu vou te cacetear, cara. O incentivo. E chegou perto do final do ano, eu era muito viciado no Super Nintendo. Então eu não fazia as tarefas de casa, eu já era atrasado, já tava pra trás. E aí, viciado no Super Nintendo, eu tinha a Fórmula 1. E aí eu gostava muito de jogar com o Ayrton Senna, naquela época, pô, eu tinha acabado de falecer. Então, era viciado. E quase reprovei na primeira série. Chegou perto ali, professora Maria Emília. Pô, se a senhora estiver me assistindo, a senhora causou um trauma na minha vida. E ela falou que eu ia reprovar. Cara, pensa no moleque desenchavido, cara. Falei, pô, meu pai vai me cacetear, cara. Vou perder o Super Nintendo. Encaixotei. Encaixotei o Super Nintendo. E olha, fazem pelo menos aí uns 25 anos que eu não toco num videogame, cara. Porque ali me gerou um trauma. Acabou que a Maria Emília me passou ali na recuperação ali, deu certo, passei. E dali em diante, comecei a melhorar como aluno. A segunda série já tava bom. A terceira série, e aí na quarta série eu me apaixonei por uma menina que era CDF, cara. E aí como é que eu fazia pra chamar a atenção dela? Vou entrar no ritmo. Eu tinha que ser CDF. Lógico. E aí dali pra frente foi que eu comecei a gostar dos estudos. E comecei a me dedicar, sim, realmente como, pô, é minha oportunidade. Não posso vacilar. Desperdiçar. Desperdiçar. E isso eu trouxe pra faculdade e isso me ajudou, né? Até hoje, né? Me ajuda. Tinha alguém na família que já atuava no direito, assim? Por exemplo, da onde surge essa vontade? Pô, é isso aqui que eu quero. Como é que nasceu isso aí? Meu pai era... Meu pai... Minha mãe... Quando casaram, minha mãe é doméstica. Meu pai é mecânico. E aí meu pai começou na Pluma. Uma grande empresa de transporte de ônibus. De ônibus, é. Não, mentira. Ele começou na Mercedes-Benz. E aí foi contratado pela Pluma, porque a Pluma precisava muito dos trabalhos da Mercedes. Falou, pô, vem cá mecânico, vou economizar aqui. Então, contratou meu pai e aí meu pai foi demitido da Pluma e aí virou sindicalista. Virando sindicalista, ele começou a lidar bastante com os motoristas, era o sindicato lá dos transportes rodoviários. Então, e ali tinham alguns advogados. Então, como eu estava no sindicato, e aí meu pai começou a trabalhar com o processo de aposentadoria, ajudar, auxiliar os advogados a montar o processo de aposentadoria. E era ele que viajava para o Rio Grande do Sul, atrás da documentação para a prova rural. E ali a gente começou, a família começou a entrar nesse meio jurídico, vamos chamar assim. Que legal, cara. Que aí até um ponto que meu pai saiu do sindicato, foi trabalhar com esses advogados no escritório. Meu pai nunca, até começou depois que eu comecei direito, ele começou também. Falta pouquinha coisa para ele concluir. Mas ali a gente começou a ter amor pelo direito. O direito transformou a vida da minha família. Então, assim, a renda da minha família subiu graças ao direito. E aí foi que a gente começou a pensar em ser advogado. Fui guarda-mirim. E aí na guarda-mirim eu comecei a trabalhar na prefeitura. Inicialmente eu trabalhei ali no cadastro, no protocolo, recebi os protocolos ali. E aí fui chamado para trabalhar na Procuradoria de Assuntos Fazendários. Pronto, aí... E na Procuradoria de Assuntos Fazendários, lidando com o direito. Aí foi que casou. A fome com a vontade de comer e estou aí até hoje. E tu fez, tu se formou em qual faculdade? Eu comecei contábeis e direito juntos. Tu chegou a fazer, tu tem duas formações? Quase concluído. A contabilidade, falta pouca coisa. Contabilidade na União Oeste e direito na UDC. Olha isso, cara. Que bacana. E aí, como é que foi? Eu tenho uma memória bem... Marcou assim, saiu notícia, tudo e tal. Conta para nós essa história da OAB, do mais jovem da OAB aí, na época, na ocasião. Hoje eu acho que já deve ter quebrado. Então, na época, tinha uma grande discussão, porque universidades particulares, que são semestrais, elas só poderiam fazer o exame da OAB no nono período, no décimo, só no último semestre da faculdade. E quando na União Oeste, por exemplo, que é anual, o acadêmico lá em fevereiro, ele já pode começar a fazer. Ou seja, ele tinha um ano todo para tentar o exame. Para se preparar. E quem era de semestral só tinha um semestre. Então, alguns amigos lá da UDC entraram com mandato de segurança. Falando, ó, não é justo, a gente quer também poder. Ter o direito. E a decisão ficou meio aberta ali, sabe? E aí, eu que estava ali no sétimo, indo para o oitavo, falei, ah, eu vou tentar. Aí fui, paguei a inscrição. E a primeira fase, na época, eram 100 questões, tinha que acertar 50. Fiz 51. Ali, pelo beijo. Já lembrou da professora de novo lá? Como é o nome dela mesmo? Maria Emília. Maria Emília. Já lembrou dela na época. E aí, a segunda fase, eu tinha que estudar, porque era prática. Eu tinha tido pouca prática até aquele momento na faculdade. Só que aí veio um dilema. Eu fui convidado para coordenar um retiro. E aí, eu tinha que escolher. Eu entrei a estudar para a segunda fase e eu coordenar o retiro. E eu tinha feito uma promessa para Deus de nunca dizer não para Ele. Falei, vou coordenar o retiro. E fui para a segunda fase sem estudar. Sem conseguir pegar um... Nada, nada. Sem, zero, zero. Fui na... Pô, já paguei. Tem que ir, vou... Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Já assistiram aquele filme Quem Quer Ser Um Milionário? Claro. Aquilo, daquela forma. Igual. Eu falo assim, pô, eu disse sim para Deus, Ele disse sim para mim. Sabe? E naquela... Naquele semestre ali da segunda fase, eu estava estagiando na Fazenda Nacional. E lá chegou o meu professor, meu mestre ali dentro da procuradoria, que era o Fabrício. E o Fabrício chegou com uma contestação. Ele falou assim, Jean, ó, está aqui isso aqui, se vira, estuda, vê o que é isso aí, apresenta essa contestação aí, depois só me manda para corrigir e já pode protocolizar. Que era uma isenção de imposto de renda para uma pessoa que tinha câncer, que tinha dado entrada na Receita Federal. A Receita Federal negou e, enfim. E aí a pessoa entrou com uma ação judicial e eu tinha que defender a União, defender a Receita Federal. E fui estudar aquela matéria, a lei, os artigos e tal. Fiz a contestação, mandei para o Fabrício, ele corrigiu e protocolizei. Isso foi na sexta. No domingo, a prova da OAB. Qual era a peça? Você está brincando. Aquilo. Eu lembrava o artigo, eu lembrava a lei. Estou todo arrepiado, cara. Você está mal. Então, pá, peça, nota máxima. Deu te honrando ali na lei, cara. E aí as cinco perguntas que são descritivas ali, que aí tem que discorrer sobre elas, todas elas eu tinha visto lá na Fazenda Municipal, que era onde eu trabalhava. Taxa de coleta de lixo, taxa de varrição, taxa de bombeiro, que eram coisas que eu fazia a defesa do município. Então, cara, foi eu honrei Deus e Deus me honrou. Então, ali, nota lá em cima e, graças a Deus, fui aprovado naquele exame da OAB, bem antes de terminar a faculdade. Então, fiquei lá com o meu certificado de aprovação, só esperando colar grau. Concluí. E aí apareceu uma oportunidade de colar grau antes. Eu pedi na UDC porque tinha um juramento lá em Londrina, que eu podia fazer o juramento e me tornar advogado já. E aí eles anteciparam, conversei com os professores, antecipei todas as minhas provas. Fiz o juramento e fui lá para Londrina, fiz o juramento lá, voltei para a Foz. Quando a minha turma foi colar grau, eu fui junto para tirar foto. Claro, mas eu já era advogado. Caramba! Isso com que idade? 21 para 22. 21 para 22. Foi um impacto e tanto na época ali, né? Foi, foi. Eu lembro... Eu posso estar falando bobagem, mas eu não vou falar o nome desse programa, que eu não gosto nem da emissora. Mas eu lembro que saiu matéria num... Jornal, jornal. É, de referência... Estadual, é. É, foi assim, foi. Cara, foi muito legal. E de lá para cá, essa... Eu percebo ali essa... Como é que eu posso falar? Essa influência do seu pai nesse processo do direito. Quando você começa a perceber que, opa, a condição familiar melhorou em decorrência da questão do direito. Aí você busca, consegue essa questão dos estágios, passa, se torna advogado. Da onde que vem essa veia empreendedora? Porque eu não sei se você em casa conhece, mas se não conhece, você pesquisa um pouco a respeito desse camarada. Porque ele, realmente, ele tem essa veia empreendedora superativa. E eu queria que você contasse um pouco disso para nós. Como é que nasce isso em você? Porque o direito a gente entendeu. A gente buscou origem. Mas como é que surge essa pegada empreendedora? Cara, o empreendedorismo acho que surge lá na infância. Quando a grana era curta. Meu pai nunca foi assim, ó, toma dinheiro, toma mesada. Não. Negão, tu quer dinheiro pra quê? Pra pagar a mensalidade do teu curso? Tá aqui. Tu quer dinheiro pra quê? Pra isso e tal. E às vezes eu ajudava a minha mãe em casa ali, ela me dava uns trocadinhos. O que eu fazia com esses trocadinhos? Pô, eu ia na papelaria, comprava papel de seda, comprava as varetinhas. Ou às vezes eu mesmo fazia, fazia pipa, vendia. Vendia uma pipa, comprava material pra duas. Então, bolita, vendia bolita. Ia no Paraguai, comprava bolita, vendia aqui. Pô, eu dei cedo. Então, mas aí empreendedorismo mesmo, eu digo que começou com a leitura do livro Pai Rico, Pai Pobre. Muito cedo. Eu queria, um amigo meu tinha um bar e ele precisava de um sócio naquela época. Eu tinha um terreno. Eu ia vender o terreno para entrar na sociedade. E aí, conversei com um amigo nosso em comum, o Juliano Melo, lá da Divisa. E o Juliano falou, cara, tu vai virar escravo do negócio. Leia esse livro. Escreveu no papelzinho, passei na Cunda, comprei, li o livro Pai Rico, Pai Pobre. E ali me abriu a cabeça. Falei, cara, o mundo é muito mais do que isso. Dá pra ter uma independência financeira, investir em ativos e não em passivos. E ali eu comecei, cara. Marketing multinível me ajudou bastante, muito. Principalmente nesse processo de desenvolvimento, né? Pô, demais, demais. Assim, pode... Ah, não ganhei dinheiro, mas se você fez o que tinha que ser feito dentro, você evoluiu muito. Com pessoa, né? Muito como pessoa. Ciclo de amizade, network. Isso ninguém te tira, né? Isso não tem preço, cara. Então, é sempre ali na veia empreendedora. Pô, precisa acertar o negócio. Precisa acertar o negócio. E levando sempre em paralelo com a advocacia. Confesso que houve um período aí na advocacia que eu pensei em desistir. Porque não tava rentabilizando muito. E aí eu com familiares ali em outras áreas, se dando super bem. Eu falei, pô, eu acho que eu vou engavetar o direito aqui. E vou tentar só empreender. E aí nesse meio tempo, cara, surgiu uma... Assim, Deus, né? Sempre orando, né? Deus, me mostra o caminho. O que que eu faço? O que que eu faço? E nesse meio tempo surgiu a proposta pra fazer uma holding para um cliente. E nessa proposta, eu falei, pô, existe um universo legal aí que ainda é pouco explorado e dá pra rentabilizar bem. Aí fui, fiz MBA, fiz pós-graduações dentro dessa área. E, cara, hoje, graças a Deus, a gente empreende, sou advogado, continuo advogando, tenho os meus processos. Mas hoje a gente tem uma linha da empresa, uma empresa pra isso. Que é, vamos falar da empresa, que é a Grão Mestre. Que é a Grão Mestre. Ah, legal. A Grão Mestre, ela é isso. Isso é legal compartilhar com o pessoal que está nos assistindo. A Grão Mestre é uma empresa especializada. Ela atua no segmento de direito, mas ela é especializada no segmento de... Planejamento sucessório. Planejamento patrimonial, planejamento tributário, contabilidade especializada. Então, hoje a gente tem uma empresa que atende o empresário no que ele precisar, o agricultor. Então, assim, um ramo que eu gosto muito de trabalhar com agricultores. A gente tem vários cases de sucesso dentro da agricultura, porque as terras valorizaram muito aí nos últimos anos, sabe? Demais. E hoje o inventário, ele é muito caro. Sou advogado, honro os meus clientes que me pagaram meus honorários dentro da advocacia. Mas é muito caro isso. E um inventário, ele pode destroçar uma família, sabe? Então, a gente vendo isso, eu e meu sócio. Falei, cara, tem que haver uma maneira aí da gente salvar essas famílias. E aí a gente começou a empreender nesse ramo, cara. Abrimos uma empresa, porque não é só direito. Hoje, para um advogado fazer esse tipo de trabalho, não dá. Porque tem que caminhar junto à contabilidade. E aí eu aproveito, que a minha esposa é contadora, né? Então, ela tem essa empresa e tem esse conhecimento, tem esse know-how. E aí surge a grão-mestre. Porque é, assim, utilizo o meu conhecimento jurídico, mas é muito mais contábil e empresarial do que direito. Direito auxilia. Mas hoje a grão-mestre, ela precisa muito mais da contabilidade e do empresarial mesmo, da gestão de patrimônio. E falando em gestão de patrimônio, para acompanhar esse café maravilhoso da CP, chegou aqui para nós. Você que está do outro lado não vai conseguir sentir o cheirinho, mas acabou de chegar um pão de queijo. Que também tem lá na CP. Tem lá também. Direto de Minas. Tá gostando desse bate-papo? Não esquece de deixar o seu like. Se inscreva no canal. Comenta aí para nós o que você está achando. Quem você quer ver aqui nos próximos episódios, nos próximos capítulos do WEG. Beleza? E vamos seguindo. Olha que legal. Me passou agora um insight aqui e ver se é mais ou menos nessa linha. O que eu posso evitar se eu tenho, por exemplo, uma consultoria, se eu tenho um acompanhamento disso, num processo de herança, num processo de divisão de bens familiares. O que eu consigo melhorar nesse aspecto aí? O que a gente consegue com isso? O que é uma... Assim, só para entender. A holding é uma das ferramentas dentro de um planejamento acessório. Hoje está muito em voga, todo mundo falando sobre holding, holding, né? Então é legal a gente esclarecer o que é a holding. Holding é uma empresa. Ela é um CNPJ que você abre, vou falar bem, bem simplão. Você pega o seu patrimônio e transfere para essa empresa. Ok. E aí você e seus filhos são sócios dessa empresa. Com o objetivo final de que as suas cotas sejam o mínimo possível ou zero, e você seja um administrador vitalício, e a empresa seja dos seus filhos. Quando você vier a faltar, o que tem no teu CPF? Nada. O teu CPF não tem patrimônio. Então geralmente não tem inventário. Não precisa fazer um inventário. Por quê? Porque o patrimônio já está todo diluído dentro daquela empresa. Isso reduz tributação. Então, por exemplo, um aluguel. Um aluguel sai de 27,5% e vai para 11,33%. Então assim, já é um grande ganho econômico tributário. Claro. Então você reduz conflitos na família, reduz tributos, organiza, você consegue colocar tudo em contratos sociais, em acordos de acionistas, acordos de cotistas. Toda a administração. Ah, na falta do pai e da mãe, quem é que vai administrar a empresa? Quem é que vai tocar? Quanto vai te tirar de cláusulas que protegem? Empenhorabilidade, inalienabilidade, os filhos não vão poder vender as cotas dessa empresa. Reversibilidade. A gente às vezes consegue colocar uma cláusula ali. Por exemplo, e se o filho morre antes que o pai? O que acontece com essas cotas da empresa? Podem voltar para o pai. Incomunicabilidade, o filho é casado, mas o filho passa por um divórcio, a nora leva? Não, não leva, porque está gravado uma cláusula. Olha isso. Incomunicabilidade. Realmente protege essa questão do patrimônio da pessoa. Exatamente. Então assim, isso o quê? Evita lá na frente o inventário. Um dos benefícios. Até mesmo porque o inventário, tem muitos casos que ele é muito... É moroso, é moroso. Teve o que a gente conheceu lá de São Paulo. Quanto tempo... Não sei se a esposa dele chegou a ver a casa lá do Fernando. Não, não. Ela faleceu de Covid e não teve acesso. Ficou a casa da mãe em inventário e tal. Então é... Sabe assim, a pessoa já foi. Sabe? E o processo ainda continua. Continua. Realmente, é uma coisa que... É uma informação, é um meio. E é bom saber que tem uma empresa que se especializou nisso para poder atender essa demanda de mercado. Outra curiosidade. Por exemplo, nós hoje falarmos em aposentadoria, é uma coisa precoce. Mas vamos supor lá, antigamente tinha muito esse processo de registro, pegava todos os filhos, levava de uma vez para registrar, tinha muito erro ortográfico no nome, sobrenome e tal. Isso... Vocês cuidam disso também? Faz. Mas aí é a parte do direito, né? Isso. Isso, isso. Aí a gente... Dentro do escritório da advocacia. Ah, tá. A Grão Mestre, mais essa assessoria patrimonial e sucessória mesmo. Entendi. Mas, por exemplo, a situação que eu estou querendo gerar aqui é assim. Tenho lá cinco filhos, e cada filho foi registrado com o nome. Até no processo de sucessão disso, precisa estar tudo organizado, né? Precisa. Essa parte, tanto a Grão Mestre quanto o próprio G. Anderson, conseguem prestar esse auxílio para as pessoas. Sim, isso é bem comum, tá? Isso é bem comum. É mesmo? Principalmente, isso aí vai gerar conflito lá na época da aposentadoria, desse filho que tem o nome da mãe errado, ou o próprio nome, ou o sobrenome. Porque o INSS faz três cruzamentos. O nome do beneficiário, ele pretende aposentar, o CPF e o nome da mãe. E aí, se o nome da mãe está errado, pode ser que esse filho... Porque antigamente era assim. Eu vou numa empresa, a empresa precisava do número do meu NIT, do meu PIS ali para me registrar. Isso. Não tinha o acesso à informação, como se tem hoje. Entra lá no site, puxa. Não tinha. Então, pô, não encontrei. Criava um novo. Então, já... Existem várias pessoas que podem ter dois, três números disso. Três, quatro NITs. Às vezes, a pessoa vai consultar lá para pegar o seu CNIS. Às vezes, não tem. Aí, a pessoa, pô, mas eu tenho aqui uns carnês que eu paguei. Aí, a gente olha e o carnê... É, realmente não está no CNIS. Mas por quê? O NIT está diferente. É outro número de NIT. Então, e às vezes, o INSS não consegue fazer esse cruzamento. Por quê? Porque as três informações estão desencontradas. Ou o nome da mãe, ou o nome dele. E aí, a gente precisa fazer esse processo de retificação. Muitas vezes, a gente consegue dentro do próprio INSS. Às vezes, tem que ser por uma ação judicial, de retificar o registro civil da pessoa. E esse processo da holding, por exemplo, filhos menores, é possível? É possível. Mesmo com os filhos menores e o pai como administradora, a mãe como administradora. Exatamente. Olha isso, que interessante. Até os 16 anos, a gente fala que são incapazes. Então, o pai e a mãe representam. Dos 16 aos 18, são assistidos. O pai e a mãe juntos vão assinar também, mas o menor já pode começar a assinar. A gente pode emancipar também. E aí, com 16 anos, já é o maior de idade. Vida civil, normal. Tira a carta, viaja sozinho, aquela coisa toda. Exatamente. Que perigo. A gente tem holds aí com menores. Que perigo. E assim, surgiu agora esses temas para nós. Ele não tem bens ainda. É uma pessoa que começou a ter sucesso recentemente, ainda não tem bens, e veio nos consultar. Pô, vale a pena eu ter uma hold? É claro, esse é o momento ideal para isso. Por quê? Porque você já vai constituir esse patrimônio da maneira correta. Já vai estar dentro do teu CNPJ, dentro da tua holding, com todas as cláusulas protetivas. Assim que os seus filhos nascerem, você já vai doando cotas para eles. Então, o melhor momento é quando você não tem nada. Nós estamos numa discussão aqui, principalmente no município, Santa Terezinha, Foz do Iguaçu, que é quanto ao ITBI. Porque, via de regra, quando você tem esse patrimônio no teu CPF, e você quer jogar para o CNPJ, há uma isenção desse tributo. O município não pode cobrar. E o que os municípios têm feito? Eles têm cobrado uma parte. Com base numa decisão lá do Alexandre Moraes. Mas é um algo totalmente diferente, que não tem nada a ver com holding. Mas aí as prefeituras pegam aquele cabeçalho ali da decisão e fundamentam com aquilo ali. A gente vem discutindo, conversando com alguns procuradores, aí tentando explicar, esclarecer. Porque isso vai baratear bastante a constituição de uma holding. E aí começa a dizer assim, todo mundo tem que ter. Independentemente do tamanho do seu patrimônio, tem uma holding. A gente vem de momentos de reforma tributária, que reforma tributária geralmente não barateia. Ela tem a tendência a aumentar. E o atual governo vem mirando nas fortunas, nas heranças. Então a gente hoje corre um risco, só a título de exemplo. O inventário amigável, com todos os maiores, com dinheiro para se fazer o inventário. Hoje em média ele custa 13% do patrimônio. Então eu tenho 10 milhões de patrimônio. 13%? 13%. Aqui no Paraná. Santa Catarina a gente vai para no mínimo 17%. Nossa. Cara, assim, eu preciso comentar isso. A gente vive em um país, um estado, onde o que a gente ganha é tributado. Daí a gente compra alguma coisa com valor que já foi tributado. Aquilo vai ser tributado novamente. Se a gente vai vender, é tributado de novo. Cara, é impressionante isso. Quando morre é mais caro ainda. Como que pode, cara? Então, porque 13% de 10 milhões é 1 milhão e 300. E isso a gente está falando. Todos os maiores... O inventário é perfeito. Todos os maiores, não tem briga. E grana é disponível para poder executar. E grana é disponível para pagar. Caramba! Porque se a família tem 10 milhões em um único imóvel. Pois é. Tem um prédio. Tem um prédio. Vai ter que liquidar aquele imóvel para poder pagar o inventário. E uma. Tá? Tem que liquidar. Só você paga 10 milhões no imóvel que está pendente do inventário. Quem que vai comprar? Aí a família lhe vende por 7. Porque precisa, tem que resolver. Aí 7 milhões, ou seja, foi 30. Mais os 13, 43. 43%? Foi metade do patrimônio no inventário. E se tivesse talvez uma instrução adequada, não teria esse problema. Exato. Hoje, é possível fazer a composição de uma holding só com filhos menores ou não? Precisa ter um maior sócio. Tem que ter um administrador, né? Mas ele não precisa necessariamente ser sócio. Não precisa ser sócio. Você pode eleger uma empresa. Inclusive, hoje existem no Brasil empresas especializadas em administrar empresas. Olha isso, cara. Então, você pode, por exemplo, integralizar o patrimônio. Integralizar é jogar para dentro. Claro. Integralizar o patrimônio. Constitui seus dois filhos como sócios e elege um administrador. Pronto. Tá feito. Que sensacional. Você sabia? Você que está em casa, sabia disso aí? Não, Ferzinha. Não tinha essa informação. Eu achei muito interessante. Ou até você vai pensando em casos que você conhece, que aconteceu e que poderiam ter sido resolvidos se houvesse essa informação, né? Se tivesse chego essa informação antes. E para nós chegou muito, sabe? Então, às vezes, ah, eu vim aqui entender um pouco mais sobre holding, mas eu já fiz um testamento, minhas coisas já estão certo. Quero saber daqui para frente. Tu faz esse testamento. O testamento hoje é um tiro no pé. Por quê? Porque o testamento, ele obriga a primeiro ter um processo de abertura de testamento. Um processo judicial. E depois tem que ser um inventário judicial. Ou seja, o que seus herdeiros poderiam fazer de uma maneira administrativa, no cartório de notas, mediante uma escritura, já não pode mais. Então, o testamento tem algumas situações que ele é vantajoso? Tem. Mas na maioria do que chega para nós, ele é negativo. Não vale a pena e a gente até recomenda desmanchar aquilo. A gente tem as doações em vida. Você pode doar um patrimônio para o seu filho em vida, faz mediante escritura pública. Que é também tributado. Que é tributado. 4%. 4% do valor real do patrimônio. Faz a avaliação. Ah, eu tenho esse prédio aqui. É, o prédio de 10 milhões. Lá vão lá para o prédio de 10 milhões. 400 mil reais, você vai pagar de imposto para poder doar ele para o seu filho. Aqui no Paraná, nós ainda temos uma BNES, que é você paga 2% quando você institui usufruto. Então, eu fico com o direito de usufruto e passo a propriedade para o meu filho. O dia que eu faltar, o meu filho tem que dar baixa nesse usufruto e ele vai recolher os outros dois. Continua nos 4%. Mas é uma forma de você pagar 2% e depois teu filho paga os outros dois. Então, o estado do Paraná é maravilhoso nisso. Nós estamos em um dos melhores estados para se trabalhar hoje. Mas vai ser tributado de qualquer forma, né? Assim, só em tempos distintos. Vai. E agora, uma curiosidade. A avaliação desses 2%, quando o meu filho for ter acesso a um exemplo, é em cima da nova avaliação que é feita. Ai, ai, ai. O estado nunca perde. O estado nunca perde. Já trabalhei, né? Já estive do outro lado de lá e digo para vocês, o estado nunca perde. Que doideira. E pegando um gancho disso, desse processo aí das holdings, né? Desse processo que é o caminho, eu não vejo... Depois dessa explicação, eu não vejo outra forma. A não ser, assim, todo mundo. Vamos ligar, inclusive, né? Eu vou ligar para a minha sogra hoje, né? Não, mas é um negócio que é... Não, é muito interessante de fazer. Porque você não sabe o dia de amanhã. Hoje, a gente está aqui. Mas e amanhã? A gente pode sair daqui, se atropelar. E daí você não se preparou. Tipo assim, eu não estou... Ah, não. Já estou prevendo a minha morte. Dizendo que vai morrer. Não. Vai morrer. Eu vou sair daqui e vou para o funeral de um amigo. De 25 anos. Então, é isso que eu estou falando. O que a gente tem certeza é isso. É a única coisa que vem é a data de... A gente não sabe a data, mas o que vai acontecer a gente sabe, né? E é uma forma de você evitar briga entre família, briga entre filhos, desavença na família. Porque já deixa esclarecido o que é. Eu acho que a vontade ali, sim, é colocada. Porque, assim, o que você coloca no papel vai ser a regra, né? Se você não colocou, se você não se planejou, se você não se preparou, vai para a lei. O que está na lei vai ser aplicado ali. Vai seguir o padrão do que está na lei. Exatamente. E a lei tem interpretações. Você pode entender a lei de uma forma e o seu irmão entender de outra forma. E aí vocês constituem dois advogados e aí vocês vão brigar e o juiz vai decidir. Vai ter que decidir. E aí, ou seja, você tira o poder de decisão das tuas mãos e entrega para o Estado, para o juiz, para advogados interpretarem a tua vontade. Tentar adivinhar qual era a tua vontade. Então, quando a gente coloca um acordo de acionistas ou dentro do próprio contrato social, as regras daqui para frente do jogo, está aqui. Todo mundo assinou, é isso aqui. Tem que seguir isso aqui. É, porque eu vejo... Tem uma advogada que eu vejo uns stories dela, às vezes, no Face, acho que é, não sei, uma loira. Ah, tá, tá. Não, pensei que era a doutora... Não, e ela é mais da parte de... Família. Pensionista e tal. Mas essa advogada, vem muito dessas perguntas, tipo, ah, minha mãe fez a doação de um apartamento para o meu irmão, não deu nada para mim. Eu posso entrar na justiça para reaver? Daí ela fala, não, é da tua mãe, ela faz o que ela quer com o negócio. Mas com certeza é uma situação que talvez, quando a mãe faltar, o irmão vai querer brigar, vai querer ir atrás, né? Vai. E tem lado para isso? Tem, tem, porque assim, você pode dispor de 50% do seu patrimônio da maneira como você quiser. Então, vamos lá para um testamento. Ok. Então, ah, meu prédio de 10 milhões, eu quero deixar 50% para um filho e 50% para outro. Legal. Agora, eu quero deixar 60% para um, para a igreja e 20% para os meus dois filhos. Posso? Não. 50% você faz o que você quer. Vou deixar 50% para a igreja e 25%, 25% para os meus filhos. Certinho. Legal. Então, metade do patrimônio, a parte disponível que a gente chama 50%, você faz o que você quer. Os outros 50% você tem que dividir de maneira igual entre os seus herdeiros. Então, na prática é assim, você é meu filho, a Fernanda é minha filha. Eu tenho o prédio de 10 milhões. Eu já vou mentalizar isso aí, gente, que eu gostei. Já vou trazer. Já vamos atrair. Beleza. Vale 10 milhões, eu quero deixar 50% para você e os outros 50% eu quero dar, o Estado vai me obrigar a te dar 25% e 25% para ela. Você pode, inclusive, deixar 75% para um filho e 25% para o outro. 25% você faz o que você quer. Ok. E os outros 50% você faz o que eu quero e 50% tem que dividir de maneira igual. Perfeito. E daí, depois que você falecer, se eu que fiquei com os 25% quiser entrar e brigar, falar não, eu... Não vai ganhar, porque o seu pai, sua mãe respeitou a divisão do Estado disponível e a parte que vai para os herdeiros necessários, que tem que dividir certinho 50%. Saindo um pouco aqui dessa parte de herança, uma dúvida que você falou dessa questão de nome, de mãe e tal, e essa questão das duplicidades, vou dar um exemplo, dos Santos, é um sobrenome comum. Aí tem lá o João dos Santos e a mãe é a Maria dos Santos. Aí tem o outro João dos Santos e a mãe também é a Maria dos Santos. E daí tem o CPF que às vezes dá essas... Como é que resolve nesses casos? Porque eu sei que a forma que o Estado vê é o nome da mãe. Mas Maria dos Santos, Maria dos Anjos, Maria... É possível, tem. Hoje com a informatização diminuiu, diminuiu bastante. Mas eu tenho amigos que, às vezes até por documento falso, tem isso também, de alguém falsificar teu documento e cometer um crime e você está aqui respondendo. Tem que ter um processo investigatório para provar que não foi você. Mas tem os homônimos com o nome da mãe também igual. E muitas vezes a tua mãe ia lá para fazer o teu CPF. Ah, o nome dela é Maria, o teu é Fernanda, o Isoton é igual. Não, não, tua filha já tem CPF. Está aqui, esse aqui é o CPF da tua filha. Porque não tinha muito acesso a outras informações. Então o próprio Estado cometia a duplicidade. Nenhum nome, mesmo CPF. Tem algum caso que acontece isso? Tem, tem, tem. E aí tem que entrar na justiça, provar. Geralmente o juiz manda a receita gerar um novo CPF. Mas isso a pessoa vai descobrir... Quando começar a dar problema. Quando for se aposentar ou quando for fazer alguma coisa. Às vezes até antes. Às vezes receber uma multa de trânsito na sua casa. O homem está batendo, mas esse carro não é meu. Vai no Detran e eu, esse carro é teu mesmo. Aí tu vai ver lá que tem uma pessoa com duplicidade. Dentro do direito criminal existe bastante. Mas, graças a Deus, com a modernização, cruzamento de dados. Até mesmo porque antes você podia fazer um RG em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo. Então isso também dava algumas complicações perante a receita. Podia ter, sim. Até pessoas com dois CPFs. É raro, mas pode existir. Hoje vem se diminuindo bastante. Tanto que hoje sai na certidão de nascimento, já sai o CPF. Então, a modernidade vai amenizar esses exemplos. Aí vai colocando essa questão também da biometria. Biometria. Que são fatores que vão dando mais segurança. Vai afundilando, vai afundilando. Mas hoje a tendência é que o CPF seja um documento único e padrão. Já tem. Não sei se está em vigor ou não está. Aquele projeto de lei do código... Cadastro Único. Cadastro Único. Eu não sei se está em vigor ou não. Eu não tenho acompanhado, mas eu acredito que isso também possa ser uma... É uma tendência. Porque ali centraliza todas as informações, né? Porque hoje a gente tem número da CNH, número do PIS, do NIT, do PASEP lá no INSS. Isso, da carteira de trabalho lá. Tem o RG. Isso. Passaporte. Passaporte. Então, a tendência é unificar tudo num só, porque aí você diminui o risco de duplicidades e de erros. Nossa. Acredito bastante aí que o CPF vai ser o nosso único número de identificação. Ainda bem, porque esse eu decorei. E que não troque, né? Não troque, porque... Se não decorar de novo vai ser complicado. E, exceto, fora a Grão Mestre, como é que é a tua visão para o empreendedorismo? Para outros negócios? Você tem ainda acompanhado o mercado? Que eu lembro que era uma coisa que você fazia com muita frequência. Você ainda tem buscado, talvez, uma franquia de algum segmento, alguma coisa? Como é que está isso hoje para você? Eu acho que o empreendedor tem que estar com o radar aqui 24 horas ligado. Tem um outro amigo nosso, o Márcio. Lembra o Márcio da Sol? Sim, sim, sim. E aí, eu lembro que eu estava com o livro. Eu fui viajar para a casa dele lá em Florianópolis e eu estava com o livro do Pai Rico, Pai Pobre. Daí, eu estava relendo. Porque, de vez em quando, a gente tem que reciclar. E aí, ele falou, tá, mas, tá, mas o que é isso aí? Por que ele... Falei, cara, ele desperta o empreendedorismo. Como assim? Eu estava sentado, eu falei, ó, esse teu pezinho de limão aqui, a gente estava na praia. Esse pezinho de limão aqui, a gente pode ir ali no bar, comprar uma garrafa de pinga, um quilo de açúcar, pegar os limões aqui, descer lá na praia e começar a fazer caipirinha e vender. Ele falou, pô, eu nunca pensei nisso. Falei, mas é isso, o empreendedorismo, o empreendedor, ele tem que estar com o radar para tudo. Ou, esse aqui pode virar negócio, esse aqui pode descolar. E eu estou assim. Então, sempre antenado. Hoje, eu estou dedicando bastante energia na Grau Mestre, né? Porque agora eu preciso dar corpo, contratação. Então, a gente está, reforma, ampliação. Então, hoje eu estou dedicando bastante energia aqui. Tenho alguma coisa em ativos imobiliários, ações, mas estou aí na busca da bola da vez. Penso, sim, apareceu uma franquia, uma coisa legal. Não tem como apagar essa chama, né? Uma vez acesa, a questão do empreendedorismo é... Não dá. Você quer matar um empreendedor, deixa ele sem ter uma empresinha ali, um negócio para se preocupar. Um patedor de cabeça. Um patedor de cabeça. E ao longo desses... Perdão. Ao longo desses 35 anos, um momento que você possa compartilhar com a gente aí, que você já compartilhou ali, que teve um momento que você pensou em abandonar o direito e tal. Mas você tem um momento que você fala assim, cara, realmente acho que eu vou entregar as bets aqui. E aí, na hora que você olha para isso, você fala, não, espera aí, o que foi essa virada de chave? Você pode compartilhar isso com a gente? Tem alguma coisa que te... Cara, isso aqui me colocou numa situação ruim. Mas aconteceu isso e foi onde eu consegui retomar a sobriedade, vamos colocar assim. A pandemia gerou dúvida durante um tempo ali, né? Porque, e agora? Eu tinha acabado de casar. Estava para aprovar o financiamento da minha casa. E aí, eu falei, pô, e agora? Vai fechar o fórum? Os processos vão parar? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou pagar esse financiamento? Como é que eu vou sustentar minha família? Então, ali... E aí, surgiu essa oportunidade de trabalhar na época com os meus cunhados. Eles tinham uma casa de carne, estavam indo super bem. Falei, cara, eu acho que eu vou trabalhar com eles. Vou estacionar o direito aqui e vou trabalhar com eles. Mas aí, surgiu a holding, cara. Que é o que eu falo. E aí, que foi... Meu primeiro honorário de holding foi de 15 mil reais. Caramba, aí sim. Então, pô, 15 mil. É um baita de um sinal, né? Pô. Tipo, Deus, me manda um sinal. Toma. Aí, surgiu um outro cliente rural. Aí, que, pô, foi bem mais que isso. Bem mais que isso. Falei, opa. Interessante. E pagou. Opa. Então, o rural me ajudou bastante, assim, a abrir a cabeça também. Hoje, se eu for empreender o meio rural, hoje ele tá muito mais propício, hoje, para a G. Anderson investir do que o meio urbano. Gosto muito do agronegócio. Assim, meu pai tem uma pequena propriedade. A gente começou ali com criação de gado. Estamos fazendo alguns testes. Mas me apetitece bastante o agronegócio. Eu vejo, assim, que hoje é mercado imobiliário e agronegócio. Claro, tecnologia tem a sua vertente ali, né? Seus riscos. Mas hoje, mercado imobiliário e agronegócio, que são hoje os nossos principais clientes. Clientes do agro e clientes do mercado imobiliário. É porque é onde expressa também até um volume um pouco maior, né? As famílias. É, eu digo assim, família que tem, sei lá, três, quatro filhos, já conseguiram constituir uma riqueza através de patrimônio e tal. Que tem, é igual a gente comentou, todo mundo precisa dessa holding. Mas ali, eu digo que é mais gritante porque já tem um patrimônio constituído e, né? Assim, muita gente de idade e tal, realmente é uma vertente muito significativa. Isso mesmo. Que é legal, Rafa. Assim, infelizmente, nós tivemos o nosso primeiro cliente que faleceu. Então, assim, fez todo o planejamento. Fizemos tudo em vida, deu tempo e a pessoa faleceu. Cara, até eu vou abrir um outro ponto aqui, né? Que eu passei há pouco tempo, é a perda do meu sogro. Que eu nunca tinha perdido alguém próximo. Tinha perdido meus avós, mas eles moravam longe. Então, não tinha essa proximidade. E perder meu sogro, cara, foi algo que me abalou muito. Muito, muito, muito. Assim, chorei o que muitos anos eu não chorava. E aí, eu senti a dor. A dor da perda. E eu falo hoje, a gente trabalha não pelo dinheiro. Dinheiro é bom, ajuda a pagar as contas, ajuda a pagar os boletos. Mas de entregar para o cliente a tranquilidade e para quem fica, que só fica a saudade. Que não fique os problemas. Então, hoje a gente trabalha com os nossos clientes no seguinte ponto. Como é que a gente pode ajudar essa família? Literalmente, ajudar mesmo. E já pensando lá na frente, o dia que ele faltar, tem que estar tudo pronto. Então, hoje a gente trabalha e acelera tudo para que, se vier a acontecer, paz e tranquilidade na sucessão. Que só fique a saudade, cara. Isso é inevitável. Me passou uma coisa aqui. Daqui a pouco, a Grão Mestre é um dos parceiros aqui do podcast. Eu já criei até um slogan aqui. A mente do... Com a Grão Mestre, você descansa em paz. Olha aí. Não, mas é bem isso. Porque você está ali. É bem o que você falou. Tipo, você perdeu ali o seu soco, que era uma pessoa que você tinha próxima. Eu lembro que quando meu pai ficou doente, meu pai não tinha, né? Nossa, propriedade e tal. Ele tinha o carro que estava no nome dele. Ele tinha uma casa que ele já tinha vendido há muito tempo. A pessoa não tinha ainda passado para o nome. E quando ele ficou doente, ele teve essa preocupação. Ele chamou meu irmão. Não, ele foi até na casa. Falou, ó. Transfere a casa, porque eu não estou bem e tal, não sei o que. Já faz essa documentação. Lógico que se acontecesse, a gente não ia. Mas vai para o inventário, né? A gente não ia. Ah, não. Eu sei que a casa é minha. Não, mas vai para o inventário. Então, para evitar a dor de cabeça da pessoa. E o carro que ele tinha, ele pediu para passar para o meu nome. Porque a minha irmã mais nova na época tinha cinco anos. E os meus três irmãos, que eram por parte dele, todos eles já tinham deixado, vamos dizer, a herança quando ele separou da mãe deles. Da mãe deles. E ele teve essa preocupação, acho que justamente para não intercorrer isso. Para quando, assim, fui, ele sabia que o mais provável era esse caminho, esse desfecho, para ele poder, vamos dizer, eu fiz, eu não quero deixar a preocupação para eles. Então, o que eu tinha já está resolvido. E é isso. E acho que é bem essa situação. Porque a pessoa já tem que lidar com a perda. Que geralmente vai ser o quê? Vai ser um pai, vai ser uma mãe. Então, você já tem que lidar com essa perda. Porque você ainda tem que ficar pensando, se preocupando que, ah, o que a gente vai fazer agora com as... Como que a gente vai dividir o patrimônio e tal. Dá essa tranquilidade, tipo, ó, aconteceu? Beleza, vamos esperar o tempo de vocês. É o que é? É uma semana? É um mês? É o tempo? Mas está aqui, está resolvidinho. Quando as pessoas forem procurar, já vai estar, não, está aqui. Assim, é sensado. Não precisa ter a preocupação de vamos ter que ir atrás, ver o que tem, fazer levantamento. Então, realmente é uma, olha, uma solução incrível. E o que falta? O que falta é as famílias assim. Senta na mesa. Vem cá, filhos. Senta todo mundo aqui, ó. O pai tem isso. O pai deve aqui. O pai tem isso aqui para receber de fulano. Nós temos isso aqui. É isso aqui. Como é que a gente vai fazer? Falta isso. Muitas vezes vem filhos até o escritório para conversar com a gente. E fala assim, ó, eu quero entender mais, só que, não, gostei, acho muito legal, mas eu não sei como chegar e falar para o meu pai. Porque meu pai vai achar que a gente está matando ele, que a gente já está querendo pegar as coisas dele em vida, que tem esse medo. E quando trazem o pai, a gente vê que é totalmente o contrário. O pai está super aberto. Ô, filho, realmente é, o pai estava meio sem jeito de falar isso com vocês. Mas é, a gente tem que sentar. Pensando em morrer já, né, tipo aquela coisa de... Não, porque assim, ó, a gente, às vezes, monta todo o planejamento, transfere o patrimônio para os filhos, mas é o pai ainda que continua com as regras, com as rédeas do negócio até o dia que ele faltar. Claro. Então, o pai vai estar na administração, às vezes, como um administrador vitalício dentro da holding, às vezes, foi uma doação de um patrimônio que ele ficou como usufrutuário. Enquanto os patriarcas estão vivos, eles que mandam no negócio. Filho, só, baixo cabeça, às vezes. Respeita ali. Dependendo, assim, a gente fala, não tem receita de bolo. Cada família é uma família, cada caso é um caso. Claro. Então, tem casos ali que vêm famílias que, realmente, o filho já trabalha, o filho já tem que fazer retiradas da empresa, o pai retira também. Ou seja, a gente organiza a sociedade. Deixa uma coisa... Realmente cria uma solução através desse meio, né? Outra, agora... Aquela que vem... Agora me surgiu uma... Tirando as dúvidas de... Consulta. Tá tirando as dúvidas de lá. Consulta. Um exemplo, igual ele falou da minha mãe, né? Hoje a minha mãe, ela é viúva, ela não foi casada, mas tipo, ela é viúva, tal. Ela tem o patrimônio dela. Ela é solteira, amor. Porque ela não casou ainda, ela é solteira. Ela é solteira. Hoje ela só tem eu e a minha irmã de filhos. Que a gente sabe. Mas vamos dizer assim, ela faz esse documento, cria essa hold e tal. E ela inicia um outro relacionamento. Essa pessoa, ela não consegue depois, vamos dizer, esse relacionamento manteve ali, ela não consegue depois, esse companheiro dela, alguma coisa por uso, comunhão de bens, essas coisas que tem, união estável. Como é que funcionaria isso? Ou protege também nesse sentido? Começa aí. Então, muitas famílias a gente tem que olhar. Qual é o regime de casamento dos filhos também? Porque dependendo da maneira como a gente transfere as cotas, genro e nora passam a ter direito. No relacionamento futuro da tua mãe, também tem que tomar cuidado com relação ao regime de casamento que ela vai escolher. Então, se for uma separação de bens, futuro cônjuge dela, o esposo não terá direito. Se não fizer nada, que é o que geralmente acontece, que a união estável... A união estável, ela tem um regime de casamento padrão, vamos chamar assim, que é a comunhão parcial de bens. O que eles constituírem depois do início da união, dívidas e patrimônio, divide igual. Se for uma comunhão universal, divide o que tinham antes e o que conquistaram. Então, inclusive, dentro da comunhão universal, a herança. A herança entra também como divisão, né? Que via de regra a herança não comunica. Então, o que você recebeu de herança do seu pai é só teu. Vier divorciado o Rafa, ele não tem direito. Mas se é comunhão universal, o Rafa tem direito. Então, a gente sempre orienta isso, a organizar os regimes de casamento. Eu falo assim, hoje no Brasil só deveria existir um, separação de bens. Ah, não, mas aí eu e a minha esposa somos casados com regime de separação de bens. Nós compramos uma casa, colocamos a casa no meu nome e no nome dela. Se a gente divorciar, 50-50, igual. O regime de separação de bens, ele pode até ser uma proteção patrimonial. Eu posso exercer uma atividade de risco, um médico, por exemplo. Ele exerce uma atividade de risco, corre um risco de um erro numa cirurgia, matar um paciente. Uma pensão vitalíssima, uma indenização altíssima. E isso afetar o patrimônio da esposa dele, que, por exemplo, é uma advogada, que não tem nada a ver com o erro médico. Se tem o regime de separação de bens, só vai entrar no patrimônio dele. Não entra no patrimônio dela. Então, hoje, a gente recomenda para os nossos clientes, ó, teu filho vai casar, o dia que ele for casar, já temos a rua. Se teu filho for casar, separação de bens. Tá? Então, pra nós, hoje, pro planejamento sucessório, é o melhor regime de casamento. Mas, no caso aí, voltando lá pro caso da tua mãe. Se for uma união estável, teu futuro padrasto não vai ter direito. Porque ela conquistou antes. Porque ela conquistou antes. Se for separação de bens, aí que ele não vai ter direito mesmo. Se for universal, ele vai ter direito, sim. Ah, tá. Tá, então, é algo de se olhar. Que muitas vezes, né? Às vezes eu tô lá no registro civil, pegando certidão, alguma coisa ali, e eu vejo ali a atendente. Qual regime vocês escolheram? Ah, não sei. Ou em qualquer um aí. É. Daí eles sugerem o padrão. Como é um parcial de bens. É, esse é o padrão. Que começa a contar a partir dali, né? Falta instrução. Falta instrução. Eu digo assim, a gente tem... Fica 11, 12 anos na escola. Deveria ter um ano que tivesse a matéria direito. Mas é o que a gente fala direito. Eu falo de finanças. Educação financeira é básico, cara. Tinha que ter como matéria básica. É o que você falou. A gente fica 10, 12 anos e a gente todo ano é matemática básica. Não sei o que. E depois, no primeiro ao terceiro, você revê tudo que você... Exatamente. Pô, tem até outra matéria básica. Primeiros socorros. Deveria ter. Deveria ter. Coisas, matérias básicas. Não que as outras não sejam necessárias. Mas poderia dar uma compilada ali. Dar uma forma de báscara ali. Dar uma pincelada. Deixa a báscara só pra... Ainda não usei. Até hoje. Estou esperando a oportunidade de usar. Mas seriam assuntos que, com certeza, eu já teria usado na minha vida. E esses assuntos e outros, você vai acompanhar aqui, no WEG. Chegamos à parte mais triste dessa manhã. Mais penosa. É, dura a dor do parto, mas terei que partir. Fê, olha aí. Minha mãe sempre usa essa. Fê, eu quero as suas considerações finais aí pra esse episódio. Que foi maravilhoso e esclarecedor. Esclarecedor demais. Agradecer a sua presença hoje aqui conosco. Realmente, ó, abriu assim a mente. Trouxe muita clareza. E é uma... Meu... Desculpa, vou usar... Não vou usar a palavra, mas é uma ideia genial. Assim, essa questão da Hold. A gente fica muito feliz de você ter vindo. A gente conhece já de longa data. Então, agradecer mais uma vez que foi sensacional, fenomenal. Precisamos marcar um retorno, né? Com certeza. Com certeza. Considerações finais, meu brother. Agradeço o convite. Vocês sabem que vocês dois são grandes empreendedores que eu administro. Que eu admiro, perdão. E... Quem sabe administra daqui a pouco também. Por que não? Já jogou o universo. Já jogou a pedra, já. E gosto muito de vocês, da família de vocês. Vocês sabem que vocês estão sempre no meu coração. E sempre que possível, quando vem na cabeça, nas minhas orações também. Ah, amém, cara. Quero agradecer o convite, né? De poder esclarecer um pouco para a sociedade brasileira aí. De coisas básicas que a gente já deveria saber. A gente só deveria aqui estar tirando algumas dúvidas pontuais. Mas isso aqui era um conteúdo e brigo. E isso deveria ser ensinado nas escolas. E empreendedorismo também. Vamos erguer essa bandeira aí. Com certeza. Deixa o arroba da Grão Mestre. Arroba Grão Mestre Brasil. Pronto. Arroba Grão Mestre Brasil. Lá vai ter as informações. Procura o Dr. Genderson. Vamos colocar na... Pedir para colocar na descrição do vídeo, né? Já vai ficar na descrição do vídeo. Quando você estiver vendo esse vídeo, vai estar ali bonitinho. Arroba Grão Mestre Brasil. Isso aí. E eu agradeço a você que ficou até o final. Agradeço a sua presença, meu querido. Agradeço a você, minha co-piloto, de estar aqui me acompanhando, né? Depois de uma noite de brigas. Já vamos aproveitar aqui depois e esclarecer outras dúvidas aqui, né? Com o Dr. Genderson. Mas é isso. Meu forte abraço e até semana que vem. Valeu!